Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do canal da Classify Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês esse Honda City EX 1.5 automático, ano 2015. Para você que está buscando um sedã que alia conforto, desempenho e qualidade, essa daqui sem dúvida é uma ótima opção. O carro conta com motor VTEC, como eu disse, 1.5 de 116 cv, câmbio automático CVT de 7 marchas, direção elétrica, acabamento em couro, vou mostrar todos os detalhes para vocês. E para você que está interessado e quer saber o preço dele, acesse classificarros.com.br. Esse veículo está sendo anunciado através do Direct, sistema que você negocia diretamente com o proprietário do carro. Caso você tenha carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja te auxilia pegando seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso. Sem mais delongas, então, vamos começando aqui pela frente dele. Detalhe todo encromado aqui na grade da Honda. Faróis com refletores duplos. Na parte de baixo a gente tem o farol de milha. As rodas de liga leve, que são o aro 16. Repetidor de seta aqui nos retrovisores. Aqui a parte da roda de trás. A chave dele é canivete. Essa daqui. Está trancada, vamos abrir. E aqui está todo o espaço interno dele. Aqui a gente tem os bancos revestidos em couro com o símbolo da Honda. E todo o acabamento em marrom do couro. Na porta a gente também tem esse revestimento em couro. Aqui os vidros elétricos. Travamento central das portas e dos vidros. Na parte da esquerda do motorista a gente controla os retrovisores elétricos. Vamos entrar aqui e dar partida. Bom, aqui na parte de dentro está um pouco escuro. Eu vou ligar as luzes aqui e abrir os vidros. Bom, aqui na parte de dentro então já mostrei aqui o controle dos retrovisores. Aqui a gente tem o computador de bordo do carro. Aqui a gente consegue fazer os comandos no volante. Ali o carro está com 48 mil quilômetros rodados apenas. Aqui a gente tem os comandos de velocidade já automática. E aqui atendimento do telefone. Detalhes aqui de toda a parte do painel em black piano. Aqui a gente tem o rádio original do carro. Conexão bluetooth, entrada auxiliar e CD. Conexão com o telefone. Na parte de baixo a gente tem o controle do ar-condicionado digital. Bem completo. Na parte de baixo, mas ainda a gente tem entrada auxiliar, USB e uma tomada 12 volts. Dois porta-copos. Aqui o câmbio CVT de sete marchas. Com o modo esporte aqui na parte de baixo. Que deixa as trocas de marchas mais esportivas. E aqui, se você quer trocar de modo manual, os paddle shifts atrás do volante. Aqui a parte do freio de mão. Cinto de segurança com regulagem de altura. Aqui a gente tem o quebra-sol. Carro bem completo para quem está buscando um sedã confortável. Que anda bem. Na parte de baixo a gente tem o porta-luvas. E é isso. Vamos mostrar agora os bancos de trás. Só fechar os vídeos aqui. Vamos passar agora para os bancos de trás. Veículo possui assistente de rampa. Como eu disse, direção elétrica. Desculpa. Assistente de controle de tração. Aqui na parte de trás a gente também tem os bancos revestidos em couro. Encosto de cabeça para três ocupantes. Cinto de três pontas também para três ocupantes. Na parte do meio a gente tem um apoio de braço com porta-copos. Vidros elétricos. E o acabamento aqui em couro. O carro comporta tranquilamente uma família de cinco pessoas. Passando agora para a parte de trás. A gente tem o porta-malas. Luz de freio ali na parte de cima. Sensor de estacionamento aqui na parte de baixo. Vamos abrir aqui o porta-malas que comporta mais de 500 litros. E aqui está todo o espaço interno. Aqui as alças para a gente rebater os bancos. E aqui na parte de dentro a gente tem o estepe do carro. E para você que está buscando um sedã nesse perfil. Acesse classificarros.com.br Aqui na parte de baixo a câmera de ré. Para você que está buscando um sedã nessa categoria. Acesse classificarros.com.br Ou ligue no nosso telefone. E fale com o de nossos consultores. É 19-3243-6665. Ou agende uma visita e venha até a nossa loja. Aqui no Jardim Guanabara. Em Campinas. Na rua Carolina Florencio. No número 410. Esta é a classificarros. Acesse classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos.